Tô vendo a noite cair Que tanto sobe, que tanto desce, desgovernado Mas tanto um quanto o outro amo o bairro A gente lida com o perigo, prata O louco rouba, quer ficar rico De enxonha, quem que não sonhou com o realejo? Sonha, sonhando muito alto foi preso Mas não foi falta de aviso O crime, o crime requisito, o crime é isso Sabe o mesmo é só quem observa, sabe? Mas finge não saber, não entrega Se caso um dia foi interrogado com nós Com nós não arruma nada, soldado Passa o dia, vem a noite, os camarada Na madrugada ela é em casa, pilha Sobe e desce na Odete Criminoso habilidoso, na ginga, sotaque, na malandragem Rua do sossego, espaço definido O futebol, no beco interrompido Voa pela rua de cima, derrapa, desliza, perdão Polícia perde a direção Chega o freio, na velocidade É o crime, realmente a vontade Franca Beleireira é o ponte Fim de semana, onde eu tava pique Sem limite, pique 220 Vai favela, mais favela Via Inajá pra chegar Quer chegar? Beco, Beirinho Sei, por aqui Vendo a noite cair Só vendo a noite cair Beco, Beirinho Sei, por aqui Vendo a noite cair Tô vendo a noite cair Quando a gente nesse morro batalha É o mês de um mundo sem saída quebrada Quanto mais quer, mais quer Vai saber qual que é Vê, né? Luta, vai e vem Não pede, quer e busca Suga, espera sempre alguém fazer a sua Luga, tá sempre atento nessas curvas Quem queria se molhar foi pra chuva Olha, seu sembrante Ontem eu vi na rua Cara, era amigo Nossa vida é curta Prima, faz o seu destino que a fé muda Sonha, faz sua onda O mestre ajuda Enfim, toda mão seguindo por aí Em todo beco tem alguém pensando assim Simples como um pandeiro, um tamburi Seu coração bateu mais forte no peri Beco, Beirinho Sei, por aqui Vendo a noite cair Tô vendo a noite cair Beco, Beirinho Sempre, por ali Vendo a noite cair Só vendo a noite cair Chega aí, cola aí que é pra tu ver E de repente eu me perdi sem querer A noite é dos bohemi pra bom, bebê tô Foi nessas que meu samba acabou Mais que nada Como uma vem a outra passa Cara, sempre na balada que fumaça Tem sempre quem se perde na virada Tenta se explicar, não arruma nada Vi, desce e sobe aqui pra fugir E, nunca imaginei vivendo assim Sim, sempre olhei pra frente pra seguir Exemplo aqui não me faltou, vejo assim Sinto que várias vezes me confundi O que pensaram que eu queria de mim Mas no beco, cada passo é um recomeço Foi na viela onde as rimas se perderam Cantos que falam dos anos me renderam Sente a diferença se o som é do beco Não, a cartaz que paga e não tem preço Viver no alto do morro é desse jeito Brilha um ponto de luz nessa rua escura Leva meu pensamento bom, momento fica Pensa, só querer viver se sente bem Tira a onda por aqui, vem que vem lá Marcado para sempre, eu hei de ouvir Grita, sei que nós existe um perigo Louco, tira o globo, tamo sempre aqui de novo Se é pra fazer parte do jogo Chama, tá chefei o samba lá do morro Veja, juventude ativa na corrida Sente como é diferente, de repente tudo Na quebrada muda um segundo Cara, nosso tempo parece que para Onda, boas ondas, essa é nossa praia Enfim, a gente se encontra por aí Vendo a noite cair